Em Belém muitas pessoas viajam em julho, mas nem sempre dá pra levar o seu pet. Mas não acho que isso é um problema, porque nós conhecemos um rosto para animais. Exatamente, essa ideia bacana é da Cíntia. Bora conhecer? O rosto surgiu depois que a Cíntia precisou viajar e não teve com quem deixar os pets dela. Eu tive a ideia de montar o hostel para passar essa segurança para o tutor. Então eu faço aquela supervisão 24 horas, eu não deixo o pet em nenhum momento só. Quando eu não estou, tem uma outra pessoa que está. E mantendo toda a rotina deles direitinho. A principal preocupação era que eles ficassem em um lugar e que se sentissem em casa. Então eles sempre ficam soltinhos por aqui, faço a socialização deles. E eles ficam brincando e isso deixa eles muito à vontade. Essa rotina mais próxima da que se tem em casa é o que faz a dona Regina deixar sempre o pet dela no hostel. Eu acho mais seguro, mais... Ela fica como se estivesse em casa. Ela se sente em casa, fica mais à vontade do que em outros que eu já deixei. O cuidado começa na hora de buscar o pet em casa. E quando ele chega no hostel, é só alegria. Quem trabalha com isso sabe que é um amor que a gente tem por eles e acaba sendo natural. O mundo está lá. A CIDADE NO BRASIL